Bom, gente, vamos continuar aqui o programa, que em tempos de coronavírus e consequente quarentena, as pessoas começam a ficar estressadas dentro de casa, né? Esse confinamento involuntário aí que já vai pra um mês. E sobre isso a gente vai conversar com o psicólogo Carlos Freire, que é também tradutor de produções estrangeiras para a Netflix. Então a gente vai falar um pouquinho das duas coisas. Doutor Carlos, boa tarde. Tá no Skype aí? Boa tarde, Alexandre. Estamos aqui no Skype. Tudo bem? Beleza. Doutor, fala pra gente como é que as pessoas, depois de 30 dias confinadas, elas ainda suportam e o que fazer pra suportar? Rapaz, é complicado, é complicado. A quarentena, ela realmente gera toda essa ansiedade, né? Naquela primeira SARS que teve, teve 800 mortes no mundo. E tem uma pesquisa asiática que mostrou que 42% dos sobreviventes depois dessa SARS tiveram algum tipo de ansiedade, algum tipo de transtorno pós-traumático, né? Imagina essa que a gente tá tendo agora, que é uma coisa muito mais séria, né? E essa quarentena, esse confinamento muda muita coisa na vida da pessoa. De repente, chega alguém falando, olha, tem um vírus, você vai ter que ficar em casa. Quem tinha um ritmo nosso de cada dia, de vai trabalhar, volta, né? Não tá vendo a família aquele tempo todo, a gente tá naquele automático e daí, de repente, tem que ficar em casa. É uma coisa complicada. E aí, junto, vem todos aqueles medos, né? Quando que isso vai acabar? A gente não sabe, né? A gente não tem informação de quando vai acabar. Meu emprego, vou manter meu emprego? Meu negócio vai falir? Meus avós, né? Meus pais, que são mais velhos aí, de 60 anos, eles vão ficar bem. Então, são uma série de questões que realmente trazem essa angústia, essa ansiedade, né? E algumas pessoas são mais resilientes que outras. Algumas são mais resistentes a esse tipo de mudança, a essas saídas de zona de conforto do que outras, né? E tem algum, vamos dizer, algum exercício mental que as pessoas podem fazer? Uma meditação, leitura de livros? O que você recomendaria aos seus pacientes? Tudo que possa fazer você conseguir conviver bem nessa situação de quase confinamento. Porque no Brasil é muito diferente, né? Tem pessoas que moram em casas maiores, pessoas que moram em recintos menores, apartamentos menores, né? Favelas, né? Quantas pessoas tem dentro de um barraco de uma favela, né? Então, muda muito de pessoa para pessoa, de dinâmica familiar para dinâmica familiar, né? Então, não é uma coisa tão simples assim que a gente tem uma receita de bolo para todo mundo, né? Mas a gente tem que sempre tentar aquele equilíbrio, que apesar de parecer um chavão, é o necessário, né? Então, por exemplo, você mesmo falou livro, mas a pessoa não tinha contato antes, mas está no momento de poder fazer uma leitura, né? Tentar ficar longe de, o máximo possível de redes sociais, que são zonas de desinformação, né? Elas geram pânico por causa da desinformação, né? Não é uma informação só. Você tem especialistas, você consegue nas redes sociais, você tem também os malucos, que falam um monte de coisa, teorias da conspiração. As pessoas não sabem como entender essa situação, né? Então, ficar longe disso, não ficar ligado em notícias ali, coronavírus, coronavírus, covid, 24 horas por dia, né? Ver as notícias, é claro, porque a gente está falando de ansiedade, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? A ansiedade, quando ela sai do equilíbrio, como eu falei, do equilíbrio de novo, aí ela fica ruim. Mas, se ela está equilibrada, ela é importante para a nossa própria sobrevivência, né? O medo, por exemplo. A gente não tem medo, a gente sai na rua sem máscara, sai beijando todo mundo, abraçando todo mundo, né? A gente precisa ter um pouquinho de medo, senão não adianta nada, né? A gente acaba morrendo, né? Então, essas coisas que são importantes, outras pessoas indicam, sim, como você disse, meditação, né? Filmes, hoje em dia a gente tem os streamings, tem games, né? Que as pessoas podem acessar, podem jogar, né? E dentro de casa, aquela convivência, né? A gente vê que no Brasil, qual que é um dos programas de TV que mais fazem sucesso? É um programa de convivência, né? É um programa de convivência. Você vê que você coloca as pessoas lá três meses e não tem como, sai atrito. Embora eles fomentem o atrito, né? Para criar aquela caricatura, você coloca uma certa quantidade de pessoas juntas num lugar, sai uma briga, sai alguma coisa, por causa de uma picuinha, né? Então, tem isso na cabeça, que em qualquer momento é evitar a picuinha na família ali, né? Toda aquela divisão, tem que tentar reajustar toda a questão de espaço ali para cada um ter o seu, mesmo que seja pequeno, né? Todas essas coisas aí são importantes. Legal, gente. Estou conversando com o psicólogo Carlos Freires. Vamos falar um pouquinho da outra atividade dele, que ele falou aí do streaming. Ele é tradutor também da Netflix, de produções estrangeiras para o Brasil. Ele é tradutor, não dublador, né? Vamos até pedir para ele explicar a diferença do tradutor para o dublador. E ele que traduziu agora o último blockbuster aí da Netflix, que é o Freud. Queria que você falasse como que o fato de ser psicólogo te ajudou na tradução dessa obra aí. E explica um pouquinho para a gente a diferença de tradução para a dublagem. Ah, legal, legal, Alexandre. A dublagem, eu sou um tradutor para a dublagem, né? Especificamente para a dublagem. Como tem o tradutor para a legenda, como tem o tradutor literário de livros, né? E outros, vários outros aí, né? A minha especialidade é para a dublagem. Faço a versão brasileira, né? Como dizem, né? Existe um processo na dublagem. O primeiro delas é a tradução da obra. Chega para a gente, né? Nós pegamos o original, seja inglês ou qualquer outra língua. No caso do Freud foi o alemão, né? E nós fazemos aquela tradução, aquela adaptação para o português brasileiro, né? E aí nós mandamos para os estúdios e lá sim os dubladores fazem a gravação em cima do texto que nós, tradutores, fizemos. Os dubladores são atores, né? Para você ser um dublador, você precisa ser o primeiro ator, né? E aí especializado na dublagem, né? Freud foi uma série muito legal da Netflix, né? Que foi recente que eu fiz a tradução e foi incrivelmente dublada no Rio de Janeiro, no estúdio do Rio de Janeiro. Chama MGR Estúdios. Por grandes dubladores. Márcio Simões, por exemplo, que é o mesmo dublador do Coringa, né? E foi uma série muito legal. E claro que a psicologia ajuda para facilitar, principalmente em tempo de pesquisa, né? Porque algumas coisas ali, como psicólogo já tinha noção de termos, expressões, né? Do que queria dizer, onde o autor queria chegar. Então isso facilita, principalmente no termo, a adequação dos termos técnicos ali da psicanálise, no caso, para o português, né? Então isso facilita muito. Tá certo, gente. Tá aí o doutor, o doutor psicólogo e também tradutor Carlos Freires. Qual outro, só de curiosidade, qual outra produção da Netflix que você já traduziu? Olha, Alexandre, eu tô com mais de 50 produções traduzidas já na Netflix, cara. Tem bastante coisa lá, viu? Mas eu sou mais conhecido pela tradução do desenho adulto Rick and Morty, né? Pela adaptação do português brasileiro de Rick and Morty. Essa aqui é uma tradução, é uma adaptação, uma dublagem que ficou bem conhecida no Brasil e é um desenho que hoje em dia tá bem na moda, né? O pessoal acompanha muito. Essa é uma das minhas principais. Mas eu traduzo também When Calls the Heart, que é aquele quadro chama o coração. Eu traduzo Greenleaf, né? Uma série, um monte de séries e filmes, né? Recentemente entrou um filme muito interessante também, chama Notas de Rebeldia. Então são séries e longa-metragens, né? Longas-metragens. Tem bastante coisa lá. Tem quase 250 horas de vídeo traduzidos na Netflix. Mas o mais conhecido é o Rick and Morty. Legal. E agora o Freud, né? Legal. A quarentena não tá te afetando, então? Porque você já não deve sair de casa, então. Olha, como eu tava falando antes lá na coisa da psicologia, você sabe que é engraçado isso. Porque eu já não saio de casa. Meu trabalho é em casa. É o trabalho de casa, né? Mas apesar de tudo, acompanhando toda a questão, essa questão da angústia, dos medos, né? De não saber o que vai acontecer, a gente acaba... A mesma gente que tá acostumada a ficar em casa acaba entrando também. Se a gente não dá conta, a hora que você vê a ansiedade, ela dá uma descalibrada ali. A gente também, quem trabalha em casa já tem esse hábito, precisa ficar de olho, porque a ansiedade também tá batendo na porta também. Tá certo. E é só ser proibido o que quer, né? Não pode sair. Aí você quer sair, né? Exatamente. Desde que a gente começou a ser espécie assim, né? Tá certo, gente. Tá aí o Carlos Freires, psicólogo e tradutor da Netflix, o Carlos que mora em Campinas. Obrigado, viu, doutor Carlos? Obrigado a você, Alexandre. Grande prazer, viu? Abração. Grande abraço. Tá aí, então, gente, falando, psicólogo falando um pouquinho aí das angústias que a gente sente nesse período de quarentena, né? Não, 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 não.